Olá, senhores e gayistas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem, primeiramente recado rápido, recado básico, segue lá no Instagram, eu dou alguns avisos sobre os vídeos, o que vão acontecer ou não E segundo recado, tanto quanto mais importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição, vídeos sobre o Shiro Amakusa, que é importante vocês assistirem antes desse E de outros samurais também, beleza? Bem, porque esse vídeo está relacionado diretamente com o vídeo sobre o Shiro Amakusa Então, eu recomendo que vocês assistam ele primeiro, até a parte que eu falo da rebelião Timabara, daí vocês dão um pause e vem pra cá, beleza? Mas enfim, como vocês estão vendo aí, eu vou falar sobre a rebelião Timabara E essa rebelião, ela não durou muito, ela começou mais ou menos no finalzinho de 1637 e terminou no dia 10 de abril de 1638 Bem, como eu falei no vídeo do Shiro Amakusa, muitos cristões estavam sendo perseguidos por serem cristões apenas E Shiro Amakusa deu um ar de confiança e de autoestima para esses cristões Então, muitos deles acabaram comprando a causa do Shiro e aderindo à rebelião também Só que de início, essa rebelião, ela estava um tanto quanto desgovernada Porque eram pequenos ataques a pequenas casas, plantações e apenas decapitações de estátuas de Buda Então, isso não estava surgindo grande efeito, só estava atingindo pessoas que, bem, não eram de certa forma tão inocentes Dizemos assim, porque elas também contavam para os samurais quem era cristão ou não Mas também não eram coisas que iam mudar a política da época, entende? Então, ele já sabia que tinha um castelo desocupado, um castelo totalmente vago em Hara Então, ele reuniu 40 mil dessas pessoas, onde eles todos foram para o castelo de Hara Mas o porquê desse castelo, sendo que eles poderiam ocupar qualquer outro lugar? Porque, por mais que esse castelo estivesse abandonado e possivelmente não em boas condições Era um castelo em uma posição estratégica, porque tinha rios dos lados Um terreno que não é muito fácil de se locomover atrás E na entrada era o único lugar que dava para ter acesso do castelo, entende? Então, era um lugar perfeito, porque se tivessem que entrar, só teria um lugar para eles entrarem E era um lugar que dava para defender um tanto quanto fácil Porém, isso não agradou a todos E Catatatacaterazal, nossa, perdoe a pronúncia, são trava-línguas Não ficou nada contente com isso E ele enviou um total de 3 mil homens para esse castelo Ele não sabia quantas pessoas tinham exatamente naquele castelo Porém, ele teve muitas baixas, onde só voltaram 200 pessoas vivas E nenhuma baixa dos cristãos Então, com isso, os cristãos viram que eles já estavam sendo perseguidos E, entre aspas, uma declaração de guerra Então, eles começaram a expor cruzes, expor bandeiras de Nossa Senhora Com mensagens católicas, até em português mesmo, de Portugal Porque eles viraram cristãos por causa dos portugueses Que iam lá passar o catolicismo para eles E eles oravam, eles faziam missa E, bem, como uma outra pessoa viu que esse Shogun não deu certo Que esse Shogun tomou um prejuízo muito grande Imetsu Tokugawa enviou 25 mil homens 5 mil homens sobre o comando de Shin Megasa e Itakura Para ir combater esses cristãos e tentar por um fim nisso Só que, na primeira leva, Tokugawa levou um prejuízo de 600 baixas Beleza, daí ele pensou Vou mandar mais homens para lá E ele acabou tendo um prejuízo de 5 mil baixas E vocês pensam Tá, e aí? E os cristãos? Bem, os cristãos, eles ficaram apenas feridos Um total de 100 100 apenas feridos para 5.600 Então, uma proporção muito grande Tudo bem que eles estavam em 40 mil Mas eles não eram ronins ou pessoas que já tinham treinamento com artes marciais Dizemos assim Então, mano, é um tanto quanto desvantajoso Essa invasão para o Tokugawa E daí, beleza Eles acabam deixando o castelo em tempo, em paz Até que em janeiro, não se sabe o dia Eles invadem o castelo de novo, novamente E dessa vez, Shin Megasa está junto E adivinha o que acontece? Pois é, todo mundo morre Todo exército de Shin Megasa acaba morrendo Então, porém, Tokugawa ainda continua vivo Então, um tempo depois Eles acabam chamando outra pessoa Só que dessa vez, uma pessoa Que não era necessariamente um comandante Tipo, um comandante que ia para treta E um comandante que havia guerreado Mas sim, um conselheiro Ele era um conselheiro e comandante Matsudara Nobotsuma E ele vem com quantos dessa vez? Bem, dessa vez ele acaba vindo com 120 mil homens Porém, como ele viu que a invasão não estava dando certo Que as pessoas estavam repelindo um tanto quanto fácil Ele fez uma outra ideia Em vez dele invadir, ele fez um cerco E esse cerco consistia no seguinte Bem, como o próprio nome já diz Ele cercou o castelo Só que ele não só cercou o castelo Como ele cercou a entrada Ele não invadia E as pessoas também não desciam Entende? Mas qual era o propósito disso? Bem, o propósito disso era justamente Impedir que alguém pudesse Sair daquele local Já que era o único Para buscar comida Buscar armamento Buscar pólvora Buscar qualquer coisa Que pudesse ser usado de arma Contra os Shoguns Porém, como esse cerco aí Estava demorando muito E não estava dando resultado Porque ninguém estava saindo Ele então decide jogar uma carta Colocar uma carta lá dentro do castelo Com o seguinte recado Que quem se rendesse E saísse numa boa Não seria executado Não ia acontecer nada com a pessoa Apenas Só para vazar dali E isso Adivinha? Isso também não deu certo E foi E dizem né Que foi até possível Escutar os cristões Orando E pedindo A bênção de Deus Na batalha A bênção de Deus Para poder esmagar o inimigo E bem Isso não agradou A ninguém E muitos outros Os Shoguns acabaram Sabendo dessa história E acabaram mandando Muito mais tropas Que deu um total De 200 mil pessoas 200 mil pessoas Em volta de um castelo Para fazer o que? Para combater 40 mil cristões E como o Nobotsuma Ele já estava cansado De esperar Ele já estava Impaciente Ele pediu ajuda Para duas nações estrangeiras Essa que foram A China e a Holanda Para dar um suporte marítimo Para de seus próprios navios Atirarem no castelo E no total Os dois acabaram Disparando 400 400 balas de canhão Que deu 800 Mas cada um atirou 400 China 400 Holanda 400 E isso ajudou muito Porque acabou eliminando 10 mil rebeldes 10 mil cristões Não estou falando Que é bom eliminar cristão Eu estou falando Que eles eliminaram 10 mil cristões E com isso No dia 10 de março Um total De 380 cristões Acabaram Por escolher Se render E como benefício Eles iam ficar vivos Correto? Bem, correto Só que para eles Terem a garantia Que eles fossem viver Eles acabavam contando Tudo o que estava Rolando lá dentro Então Eles falaram Que as pessoas Já estavam sem comida As pessoas Já não estavam Raciocinando direito Estavam com muita fome Não tinha muito armamento Não tinha pólvora Para todo mundo Enfim As coisas Já estavam bem Escassas E bem Eles acabaram Esperando um total De um mês Até chegar no dia 10 de abril Que não tinha resultado Em nada Nenhum cristão Mais tinha saído Ou entrado O que era impossível Então Foi nisso Que eles decidem Invadir O castelo Para acabar com tudo Para executar Todo mundo Que está lá dentro Foi assim Que Shiro Amakusa Foi capturado Com vida Ainda E o mesmo Foi executado No dia 11 de abril De 1638 Dando fim A rebelião Timabara E o que aconteceu Com os estrangeiros Bem No caso Os chineses E os holandeses Eles foram As únicas nações Que poderiam Ficar no Japão Na época Os espanhóis Os portugueses Todo mundo Que estava pregando O cristianismo Tinha que vazar O quanto antes Do Japão Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Por favor Não se esquece De conferir os vídeos Aqui do card E da descrição Falou e Fui 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 Obrigado.